Através da Superintendência-Geral de Ação Solidária do Paraná, está sendo feito a arrecadação de donativos, que teve início na última sexta-feira, dia 14. Foi prorrogada para até esta terça-feira. Até o momento, segundo o Boletim da Defesa Civil do Paraná, quase 30 mil pessoas foram afetadas em todo o estando. Para doar, é preciso se dirigir a um dos postos de arrecadação nas sedes do Corpo de Bombeiros ou da Brigada Comunitária nos municípios das regiões atingidas. A população pode contribuir com kits de higiene e material de limpeza. Colchões, lonas e roupas já estão sendo distribuídos por entidades assistenciais dos municípios. O Governo do Estado enviou na semana passada ajuda humanitária para a região sudoeste, como Francisco Beltrão, Renascença, Verê, Dois Vizinhos, Pato Branco, municípios que compõem a micro região de Pato Branco e Francisco Beltrão. Uma nova atualização da Defesa Civil desta quarta-feira aponta que o número de municípios afetados subiu para 39. Há ainda 107 pessoas desalojadas e 80 desabrigadas. No total, foram 1.525 casas danificadas.